Pessoal Oi pessoal Gente, a gente tá indo ali numa piscina Tá toda labada Misericórdia Ontem eu gravei pra vocês lá no Imarte E a gente foi atrás de comprar a fralda pra piscina, né? Só que a gente nem encontrou lá A gente comprou pela internet mesmo Aí chegou hoje de manhã Aí hoje de manhã a gente foi levar a Ana pra tomar vacina E também pra consultar esse rostinho dela, ó Mas agora já tá até melhor Aí a gente foi consultar ela e tudo mais E aí a gente agora tá indo pra uma piscina Vamos ver se ela vai gostar da piscina Não é, Ana? Tá até com sono Tá cansada já Meu Deus Gente, tá muito calor Muito calor aqui Ai Então vamos aproveitar que hoje não está chovendo, né? Porque na maioria dos dias está chovendo Tá sono, mãe, tô sono Tá uma pincelzinha minha pequena É isso, quando a gente chegar lá eu mostro pra vocês Gente, chegamos Gente, chegamos, Ana tá aqui, ó Não sei se ela tá dormindo A gente vai agora pra piscina ali Gente, tá tão abafado Ah, que entura medão, hein? Só que eu vou estacionar aqui E que tá pior por causa desse asfalto Eu vou indo pra ali Porque tá muito quente Cadê, amor? Vou Ai, tinha outra vaga bem aqui, irmão Espera Espera aí, gente Vou gravar pra vocês Tá fechado, amor? Não acredito Tô achando tão vazio Se não é só fechado mesmo Tá tudo parado Eu acho que tá fechado Ai, que triste Pula, pula, pula pras crianças Ah, ainda não abriu, na verdade Que hora que abre, amor? Não, sim Tiro, não abriu Vai, ainda não abriu, gente Vai abrir Sei lá como entendi Ai, gente Infelizmente, tá fechado E só abre no último fim de semana de julho É que vai reabrir Eu tava achando estranho mesmo Que tá tão calado Tão parado E hoje, um dia de sol, né? Deveria ter muita gente Agora eu não sei mais pra onde que a gente vai Não sei mesmo Mas qualquer coisa eu vou gravando pra vocês Gente, a Ana já tá pronta pra piscina Toda linda A gente achou aqui um lugarzinho pra refrescar Pra as crianças se refrescar Vai, amor, vai Deixa eu tirar Levanta Levanta Mas aí, chegamos aqui, né? É só pra criança Aquele outro lá que a gente foi É... Ah, aqui não pode É só ali na frente Ah, é pressante, né? Porque é em frente ao shopping que a gente costuma vir Ah, depois vou comprar um chapéuzinho pra usar na água Olha, amor Olha, amor Vou proteger A perna E... Você tem que comprar um biquíni que proteja as pernas dela também E a cabeça também E a cabeça também, igual a vocês É... Olha, o slip Olha, o slip Olha, o slip Olha, o slip Não, tá, 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 tá Ah, a água tá fresquinha Volta logo lá, hein, minha Deixa eu tirar Ah, não tem quem Ah, não tem quem Gente, vai, vai passar a boa aí, vai Ande, ande, amor Não é super cool É, é, oi Just, only under, under Tá bom? É, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ah, é, oi, oi Anna, queim, queim Uh Ah, sim, amarr, sim, amarr Ah, ah, ah Ah, ah Can you see, isso? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Can, can Ah Use, use, use Use Ah Ah Ana, tchau, tchau. Anah! Anah! A Impa, A Impa. A Impa. Anah! Anah! Oi! Anah! Anah! Anah, você é super super? Tá bom? Ana! E o que? Sua e o? Sim, bota o cartão. Tanto? Gente, viemos tomar um café gelado e um chocolate, meu chocolate, pra refrescar e também pra aproveitar o condicionado. Por que? Tá muito quente. Não é café não, isso aqui? Sweet American, café doce. Tá bom, mas eu prefiro chocolate. E a Ana tá dormindo, gente. Tá com um chapéuzinho... É, chocolate? Tá com um chapéuzinho lindo, mas ela tá dormindo. Amor, amor. Gente, eu tô estudando no computador da minha mãe, gente. Eu botei... Eu não quero mão de brinquedo, não. Eu quero brincar neste computador aqui. É, meu, gente. Eu tô estudando aqui, eu tô estudando. Uns brinquedos ali, ó. Ela nem... Nem tchum. Ai, quer mexer no computador. Olha só. Olha o tamanho. Tem nem tamanho de gente. Muito esperta essa princesa, mamãe. Cadê os brinquedinhos, os brinquedinhos? Vai pros teus brinquedos, mulher. Vai. A via. Agora ela... Agora parece que ela desencanou do computador. Vai pros brinquedos. Vamos ver. Vamos ver. Não tá passando nada, gente, no computador. Eu tava estudando. Tem nada de animado ali pra ela ver, não. É nas teclas. Olha os brinquedos ali, olha. Tá mais interessante o computador, Ana? Ô, meu Deus, mamãe. Que bonita, irmãe. Para de bulir no computador da mamãe. Meu Deus. Ai, meu, eu vejo a hora ela cair. Vai pra lá, vai. Tem um monte de espaço, tu tá aqui mesmo na beira. Tem ela aqui, ó. Pra ver se ela vai pros brinquedos. Gente, vamos lá. Fazer uma atividade com a dona Ana. Vamos, Ana, fazer a atividade. Isso daqui com o coca eu vou começar. Pra abrir todas. Pegar essa aqui. Vamos ver o que a Ana vai achar. Vamos olhar aqui. Ah, peraí que eu vou. Eu vou pôr um tapetinho aqui. Porque esse tapetinho aqui, ele infiltra. Peraí. Eita. Ah, esse aqui é melhor. Vamos lá, Ana? Hum. Vamos ver o que ela acha. Vamos ver o que ela acha. Deixa eu botar teu hidratante. Deixa eu botar teu hidratante. Eu esqueci de botar. Vai ver o rosto dado. Esqueci de botar o hidratante. Deixa eu botar o hidratante. Isso, eu adoro hidratante. Eu adoro hidratante, pessoal. Eu adoro. Deixa eu botar o hidratante. Deixa eu botar o hidratante. Deixa eu botar o hidratante. Deixa eu botar essa aqui pra ver o que ela acha. Ah, eu devia ter dado sem molhar antes, né, gente? Essa aqui eu vou dar sem molhar primeiro. Depois eu molho pra ver o que ela... O que ela acha. Vamos lá. Na boca, não. Deixa eu botar ela sentada pra ver. Aí. A boca, não. Não, 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 não. Tá limpa, gente, mas... O melhor é ela não colocar na boca. Não quero que ela coloque na boca. Quero só que ela sinta, sabe? A textura, assim, ó. Assim. E a baba. Segura, segura. E aí 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 E aí